Hoje, 11 anos, volta uma decisão de Libertadores da América. Tô levantando a plaquinha aqui, você não tá vendo, mas eu tô levantando a plaquinha do Eu Já Sabia, né? 3 a 0 no primeiro jogo. Hoje, claro, a gente já sabia. Ia passar um pouquinho de sufoco, o River precisava fazer 3 gols, o River ia pra cima. Mas o Atlético, mais uma vez, foi inteligente, soube se adequar ao jogo de hoje. E mesmo passando algum sufoco, que era normal, o Atlético consegue passar sem perder, hein? Sem perder, empate com o River fora de casa e o Atlético chega à decisão. Onde, convenhamos, o Botafogo já tá esperando lá desde a semana passada. Então, final brasileira, meu amigo. Final brasileira, final alvinegra, final entre Atlético e Botafogo. E a gente vai falar bastante desse Atlético Mineiro, desse caminho percorrido até aqui, das dificuldades que teve, do que teve que superar, do trabalho do Milito, dos jogadores. Enfim, o Everson aí chegando a essa decisão também, o Atlético tá vivo. Na briga pelo segundo título de Libertadores de sua história, lembrando o primeiro lá em 2013. E agora, o Galo, que chega à sua 15ª partida seguida sem perder pra clubes argentinos, hein? É um 14, hoje, soma mais uma aí. A gente até achava que podia perder ali no segundo tempo, não perdeu. 15 jogos sem perder pra argentinos na Libertadores da América. Com essas imagens da comemoração dos jogadores, banco de reserva, o Milito, a gente começa esse programa daqui a pouco acionando o Calçadio e o Mário Marra lá na Argentina, mas abrindo aqui com os nossos comentaristas no estúdio, Jean Oddi, o Donan e também Elton Serra. É, hoje ele não tá no Sport Center, hoje ele tá com a gente. Eu vou começar com ele. Elton Serra, Galo na final, teu resumo dessa campanha do Galo aí, com a festa do Davidson, que foi fundamental no primeiro jogo. Boa noite, William Tavares, Jean Oddi, Fernando Campos, o Donan, fã de esportes. O Donan. O time que poderia derrubar um brasileiro não conseguiu e levou 3x0 na agregada. Isso significa que o futebol brasileiro segue muito superior em relação aos seus adversários na América do Sul, sobretudo os argentinos, que são os que conseguem se aproximar mais dos brasileiros. O Atlético passou merecidamente sendo eficiente no ataque no primeiro jogo e muito eficiente na defesa no segundo jogo. É verdade, é uma boa diferença, né, Jean, é verdade. Desse Atlético Mineiro, inclusive, pro River, falando desse confronto, o primeiro jogo deixa isso bem claro. E o que o Atlético precisou fazer nesse jogo agora, quando o River apertou, quando o River teve mais posse, chegou com perigo, faltou um pouco de qualidade também pra esse elenco aí do River Plate, né, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite pra você, boa noite pros companheiros. É isso aí, acho que no fim das contas foi como o torcedor do Galo queria que fosse, ou seja, sem emoção, sem sofrimento, né, sem ter que ficar esperando o tempo passar desesperadamente. Em nenhum momento o River indicou a possibilidade de classificação, claro que principalmente naqueles 15 minutos iniciais do primeiro tempo, a pressão foi grande, mas o River nem cria grandes chances no primeiro tempo. No segundo, sim, cria boas chances e no final das contas termina o jogo com 35 finalizações contra o gol do Atlético, né, nem todas no alvo, evidentemente, mas apesar das 35 finalizações, repito, acho que é importante pro Milito, importante pra torcida do Galo, é que não houve nenhum sofrimento e não houve nenhuma perda também, né, porque se o jogo fica tenso, se o jogo ficar nervoso, você pode até ter problemas com cartões, com expulsões, e aí perder peças olhando pra decisão contra o Botafogo, e essas peças também não foram perdidas. Linda a festa, né, pra destacar também um pouco do outro lado, linda a festa que a torcida do River propiciou. Vamos pagar a multa, assim como o Galo vai pagar a multa, mas foi muito bonito que a gente viu no Monumental hoje, inclusive depois do jogo, com os aplausos que a gente tá vendo aí na tela, enfim, com o reconhecimento da torcida, de que o River Plate fez o que podia, mas foi eliminado pra um time indiscutivelmente mais forte hoje. Exatamente, lembrando, o River Plate perde a oportunidade de decidir essa Libertadores em jogo único na sua casa, né, tá marcado, pelo menos até agora, tá marcado pra casa do River Plate a decisão da Libertadores. Há quem diga que isso pode mudar, que o River não vai querer ver um confronto brasileiro, brasileiro comemorando lá dentro do estádio do River e tal, etc. Não sei até que ponto isso é verdade, não sei até que ponto isso pode acontecer, uma mudança, mas tá marcado pra esse estádio aí, onde o Atlético se classificou, né, confirmou. Tá aí, ó, tá marcado pra esse estádio a decisão da Libertadores e tudo leva a crer aí, eu já digo que vai ser, e não sou nenhum gênio pra falar isso, o Botafogo meteu 5 no PR, ó, que vai ser uma decisão brasileira mesmo. E hoje, um personagem, engraçado, né, o Atlético tem vários personagens, né, Dona, que eles vão se destacando, cada um em algum jogo, teve o momento do Hulk, teve o momento do Deverson, maravilhoso, teve o momento do Paulinho, hoje teve o momento do Everson, porque se hoje tinha alguém que podia evitar, era o Everson. E ele foi muito bem no segundo tempo, foi o cara do jogo. Boa noite, William, Elton, Jean, fãs de esporte aqui com a gente. São vários protagonistas, né, dividindo esse protagonismo. O Everson, principalmente no segundo tempo, fazendo boas defesas, em um momento que foi por um abafo um pouco maior essa equipe do River Plate. Pouco criativa, pouco envolvente. Não só o Everson, assim, eu coloco também um trabalho muito bom de todo o time, se dedicando, mobilizado, concentrado, para marcar e para, em vários momentos, neutralizar e não sofrer durante o jogo, né. Fausto Vera crescendo muito ali junto com o Alan Franco, o Batalha ganhando quase todas ali também, né, fazendo um trabalho impecável na linha defensiva junto com o Júnior Alonso. Então, é a classificação do melhor time, da equipe mais bem treinada desse duelo, e de um time que foi muito inteligente, um técnico que foi muito inteligente, principalmente na versão do Galo nas Copas, né. Se adaptando ao cenário que o time se encontra, se adaptando ao adversário, e com muita maturidade. Hoje o Galo foi muito maduro, não caiu nenhum tipo de pressão, né, com tranquilidade conseguiu ter um sistema defensivo bem seguro, e até teve a chance de vencer o jogo, né, aquela bola no travessão com o escarpo. Então, é uma classificação para lá de merecida, e assim, acho bem simbólico, né. Acho que muita gente contava com o River Plate nessa final, jogando dentro de casa. E na Argentina, no principal caldeirão hoje que existe no futebol sul-americano, dois brasileiros vão se enfrentar. Acho que isso mostra muito o domínio, né, do Brasil no momento aqui no continente. É verdade. Bola do escarpo na trave, no rebote ali quase que o Deverson faz. Teve uma chance também no primeiro tempo o Deverson. Tocou num ponto importante, que eu vou passar a bola lá para o estádio, para o calçado e para o Marra, começar lá pelo Marra, que é, a gente viu muito empenho, muita dedicação mesmo dos jogadores do Atlético nessa questão da marcação, nessa questão de ter o controle, usaram muita inteligência, e foi um galho extremamente dedicado, buscando a todo momento não dar o menor tipo de espaço, a menor brecha para o River Plate, porque sabia que um gol ia inflamar essa torcida no primeiro tempo, o aperto seria maior no segundo. Então, realmente, foi de uma dedicação, fala dos 11 que entraram em campo, e também depois do pessoal que entrou aí com as substituições, uma dedicação total de quem esteve em campo hoje. Hein, Mário Marra? Boa noite para você. Daqui a pouco a gente fala com o Mário Marra, se está com problema no Mário Marra, deve estar também no calçado, então continua por aqui, daqui a pouco o senhor nos diz. William, estenda isso que você falou, da dedicação defensiva aos 180 minutos. Sim, sim. Porque por mais que a gente... Porque o primeiro jogo era um jogo de igual para igual, o River Plate fez a campanha para chegar, a decisão, enfrenta um Atlético fora de casa, também querendo propor o jogo. No primeiro jogo ainda senti um pouco essa marcação pressão do Atlético, e quando teve a bola, porque em alguns momentos teve no jogo de ida, reclamou do gramado, na verdade a gente sabia que isso ia acontecer, mas o Atlético também defensivamente foi muito bem. E os 3x0 também valem pela dedicação defensiva que o time teve no primeiro jogo. Porque a vantagem também foi boa por isso, porque o time não levou gols, né? Então acho que também dá para estender aí esse momento que o Atlético viveu no confronto de 180 minutos contra o River Plate, que no jogo da volta, eu acho que perdeu muito com a saída do Nacho. O primeiro jogo foi o que mais tentou ali, ser um cara de construção. Hoje o Galhardo, muitas vezes usou o Kranevita como o terceiro zagueiro, liberava o Acunha de um lado, o Bussos do outro, muitas vezes o Bussos construindo por dentro, porque sabia que tinha que arrastar um dos pontas para jogar por ali, principalmente o Arana, para trazer o Arana para ser um marcador e aí atacar o corredor com um ponta, né? Só que o Atlético se fechou muito bem fazendo essas dobras pelos lados do campo também. Então acho que isso valeu para o primeiro jogo e eu estenderia isso para o primeiro jogo, porque defensivamente, apesar dos três gols no agregado e da bola na trave no início do segundo tempo, que talvez mataria praticamente o confronto ali, tiraria um pouco da pressão que a torcida estava fazendo no estádio, defensivamente o Atlético fez um confronto contra o River Plate impecável.